E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patrício, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui com o God of War. O Deus da Guerra está de volta para mais um episódio dessa nossa série incrível. Essa série tão boa que o próprio Kratos deve estar esmagando os números do meu canal. Eu estou ciente disso, mas vamos embora. Tá bom, tá bom demais. Ó, você que assistiu todos aí, vai ó. Você que assistiu todos é um guerreiro. Você que assistiu todos é o próprio Deus da Guerra. Ah, manda aí nos comentários se você está curtindo, se está boa, se você quer mais séries desse estilo. Se vale a pena eu me preocupar com isso, ou se não, Patrício, eu mato seu canal. Não vale a pena. Será que no final de contas eu vou ter que estudar ICB? Mas, whatever, mas comenta aí. Só para me dar uma massagenzinha, né? Vambora! Eu queria só mostrar isso aqui, eu pausei o jogo. Eu arrumei o meu personagem e eu troquei minha build, tá? Vou mostrar aqui para vocês já. Mas só queria mostrar para vocês aqui o corpo do Tamur, né? Olha que parada. Man... Nei... Maneiríssima. Olha isso. É o gigante caído. Nossa, verdade. Bom, no último episódio a gente derrubou o martelo do Tamur para alcançar o chão embaixo dele. E nesse chão embaixo dele, estamos procurando um cinzeiro. Como é que era o nome do cinzeiro? Eu não lembro mais, me desculpem. O cinzel. Esse cinzeiro. Estamos achando um cinzel muito especial que pode esculpir a roncha. Cinzeiro. Então vambora, que pode esculpir a nossa viagem para Jotunheim. Então vambora. É Jotunheim que fala, é Jotunheim. Vem, Atreus. Pula nas costas e vambora, que a viagem é longa e não é mole não, meu parceiro. O bagulho aqui está louco. O Patifão está... Caramba, Patif, por que você mudou tanto seu ânimo do último vídeo? O último vídeo eu estava com um pouco de alergia. Eu descobri hoje. Como é que acontece ali? Eu não consigo descer ali não, Atreus. Eu não consigo ir embora. Vai. Agora não. Eu ouvi os caras conversando em cima do martelo. São os filhos de Jotunheim, né? Vem, vambora, 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 moleque. Ah, eles são os filhos de Thor. A mamãe sempre disse que os deuses de Aezir eram os piores e que Thor é o pior de todos. Deve ser um pai terrível também. Eles não são as crianças. Isso não é desculpa. O senhor vai ficar bem? Eles nem vão ver ele. Mano, eu queria muito manter mais mitologia nórdica para jogar essas paradas. A grega eu conhecia bastante na época, principalmente na escola daquele jogo. Vejo of Middollard. Só que era as antigas armadilhas. A grande sala de jantar, invejada por Midgard inteira. Engraçado. Lembro que tinha um candelabro gigante. Dava um toque especial. Se você quer. Assim. Virula! É um candelabro que você quer para ele. Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Puta, algum dia se eu quebrar isso aí, aquele bicho congelado vai sair dali. Mas eu vou arriscar. É. Chega de ter que insistir, mano. Não tem a opção, não. Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo. Vai. Vamos soltar o bichinho. Vai. Vai, Atreus. Ei, Barbarroja. Sabia, sabia. Eu só antecipei, filho. Aita, porra. O pior que passa aqui é curto, hein? Olha, olha o design desse troco. Que coisa linda. Ah, o choque machuca bem ele, mano. Ai, 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 ai. Nossa, crava aí na cara. Ah, eu coloquei... Eu mudei todas as skills. É bom falar. Olha as águas, olha as águas. Eu troquei o lobo pelas águas. Mas, pelo jeito, não foi a... Das desezas que eu fiz, já foi a pior. Meu Deus, eu ando em lobo pelas águas. Aí, vem, chegou um lobo. Ciceti. Vai, cansa o bicho, cansa o bicho. Vamos cansar ele. Ele tá... Ah, eu errei esse... Ah, eu errei esse remédio, hein? Ai, ai. Eita, nossa, exatamente embaixo de mim, velho. Olha, mas a flecha de choque tá muito forte, mané. Ela tá quicando na galera, tiozão. Vai, garoto. Vai que você tá útil pra cacete. Olha, vocês viram, mano, que ele pulou nas minhas costas? Olha essa sintonia, garoto. Vambora. Vai, toma cuidado. Eita, aí, pula. Ai. Solta as águas, solta as águas. Eu sei que as águas tem. Ah, não, ainda não voltou, não. Olha, mano, a hora que eu dou o ataque forte, o Atreus vem, moleque, com tudo. Ai, guia, 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 Atreus. Boa, meu garoto. Vambora. Ok, aí eu apoiei, tipo, babaca, velho. Vambora. Olha, sabe uma coisa que eu não testei, Atreus? Espera aí, deixa eu testar isso aqui. Ah, mano, pega o negócio. Ai. Tá, eu tô pegando muito. Ele tá me congelando. Meu amigo. Desculpa. Ele tá lá, tipo, lá. Depois daqui eu... É agora. Vambora. Tá finalizado, amigão. Bora, parça. Pior que eu nem consegui ver aqui, né? Do jeito que eu fechei a porta, tipo, o Buddy não atrapalhar a gravação. Tem uma saída, mas não dá pra alcançar. A gente dá um jeito, melhor. Segura. A gente ganhou. Debandada de avariz, uma invocação rúnica. Invoca uma debandada de avariz espectrais que esmagam os inimigos. Até interessante, porque eu já testei o Falcão. É bem bom. Ele é bem bom mesmo. Porque ele dá dano, ele dá menos rúnico, mas ele dá um pouquinho mais de atordoamento. Além do cooldown ser somente 60 segundos. Por que eu não posso equipar? Eu não entendi por que eu não posso, mas eu gostei do ataque. Achei maneiro. 60 segundos ainda. Um atordoar nessa galera aí pode me salvar em umas situações embaçadas. Bom, acho que é o momento, né? Depois eu arrumo aqui. Ah, acho que a águia precisa estar recuperada. Não, não posso equipar agora. Tá, você falou que viu a saída, né, Atreus? Tem mais coisas congeladas aqui. Eu acho que vale a pena a gente... Acaba com os pesadelos. Vai, que é o maior problema. Agora eu já cua, bro, pude. Aí eu peguei pra capar, mané. Vamos lá, nas costas dele. Bater o máximo que eu consigo. Atreus, sai daí. Eu tô batendo no bico, mané. Ele vai te esmagar junto. Vamos embora, Atreus. Tá no finalzinho já, é só. Ah, tá acionado. Tá acionado. Tá acionado. Bora. Ah! Desculpa, Clã, o mouse. Vamos lá, atrapalha. Morre, filho da puta. Nossa, a boca do bicho. Toda aberta. Ai, meu Deus. Como eu fui? Melhorou. Melhorou. Melhorou mesmo, Atreus. Tá mandando bem pra caramba. Minhas mudanças na build, quem é mais observador já viu, né? Aumentei a defesa, aumentei o runico, coloquei os equipamentos raros que eu tinha. Consequentemente, reduziu a força, mas não reduziu tanto. Ficou legal a força. Ficou que deu um equilíbrio bem legal. Vitalidade, sorte, recarga. Continuam bem baixos. Mas ficou bom. Eu gostei já dessa treta aqui. Eu achei que teve um desempenho bem tranquilo a treta. Isso quer dizer que valeu a pena as mudanças que eu fiz, né? Mudamos um pouco a build do Kratos. Bom, tem uma última parede ali. Vamos lá. Provavelmente vai ter mais uma ordem de drogars, pelo que eu tô vendo ali. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Prepara aí, meu garoto. Eita, podia ser drogars, ia ser suave. Não sei não, só que vieram lobitos. Falta agas, tem. Vai, 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 vai. Caramba, peraí. Ah! Ah, isso aqui eu tentei mudar, mas de não mudar, o que eu fiz foi... Eu melhorei essas skills, tá? Elas podiam ser aprimoradas com um pouco de IP. E eu melhorei o que eu consegui melhorar, certo? Ai! Nossa, isso é muito da hora. Rasgar o peito do maluco pelo maxilar dele é... É bem... Isso daqui, oh, Atreus. As ações do Atreus estão muito fortes! Ai, ai. Eu equipei bastante o Atreus, velho. Essa é a Atreus também. Ah, mano. Ah, mentira. Ah, mentira. Isso daqui. Ah, mentira. Vamos lá. Para finalizar, mano. Nossa. Acho que dá para passar por aqui. Que talho. Dá para passar por onde, querido? Ah, sim. Não ia ter muito jeito. Eu ia ter que resolver tudo aqui. Deixa eu ter uma olhada para o seu do Tch e tudo. Estou fortinho, estou fortinho. Estou embaçado. Eu vou trocar só a águia pelos javalis. Eu acho que... Eu tenho gostado já da águia. Não está ruim, não. Mas no Atreus eu tenho que vir para cá. Aí por ele eu vou trocar para a demandada de javalis. Ela dá um bom dano. Tudo. E o cooldown dela é bem curtinho. Um minutinho. Dá para segurar. E eu acho que se eu stunar os caras com mais certeza... Ah, amigão. Eu devia ser o rei aqui, né? Estava aqui. Porra, estragaram o seu jantar, mano. Tem alguma coisa. Viu, rapaz? Ele está bem. Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegaram. O que você está fazendo aqui, meu filho? O que você está fazendo aqui? Bom, vamos embora. Aprimoramento do arco de garra. Isso era uma coisa legal que eu queria fazer. O arco do Atreus eu posso melhorar ele bastante. Não posso. 87 mil de dinheiro eu tenho. Está custando 22 mil. Beleza. Dá para melhorar. O que eu consegui melhorar é o arco do Atreus. Eu acho válido de melhorar. Preciso de mais alguma coisa? Não dá mais porque eu não tenho arco endurecido. Beleza. Mas foi importante. Ok, já começaram a aparecer os itens dourados. Eu não posso fabricar nenhum deles. Até porque eu não tenho o que é necessário. Olha essa bafoneira que parada insana. Armadura de pulso. Eu creio que eu consigo melhorar ela também. Diminui um pouco de rúnico. Dá força e vitalidade. Puta, eu não vou mexer com isso não. Essa é a real, sabia? Deixa eu ver o meu pomo. Se eu consigo melhorar ele. Eu posso tirar um pouco de rúnico dele. Dá um pouco de força. Não me parece uma boa decisão também. Apesar de ter alguns que me dão ganho de... Ok, esse é muito legal. Porque ele é flamejante, né? Mas não. Não vou mexer em nada, não. Meu talismã. Eu tô usando ele faz muito tempo. Eu gosto dessa pequena cura que ele traz. Zero arrecada de todos os ataques rúnicos. Tem um efeito passivo. Esse aqui, por exemplo, eu posso zerar os meus ataques rúnicos. É interessante também. Mas eu ainda prefiro a minha cura. Por enquanto. Invoca o tribilhão furioso de Mousfem. Pede que os ataques de Cretas sejam interrompidos. Por enquanto eu não vou mexer em nada. Não acho que a build tá maneira. Com exceção de melhorias. Se eu tiver como fazer algumas melhorias, é interessante. Por exemplo, o meu pomo não vai valer a pena. Não tenho fragmento. Meu talismã. Eu consigo melhorar o meu talismã? Eu consigo. Isso é interessante. Me dá um pouquinho mais de cura. Imagino eu. E já é uma parada que me agrada um pouco. Minha armadura peitoral, ela tá boa. Essas bafoneiras são maneiras. Então eu vou melhorar elas um pouquinho mais. E beleza. Eu acho que estamos otimizados aí pra levar a treta. Provavelmente vai ter uma treta mais difícil agora. Os filhos de Thor. Ataques rúnicos. Ah, posso comprar ataques rúnicos também. Olha esse aqui, por exemplo. É um ataque irado, né? Eu não tenho XP pra isso. Eu tenho que pagar XP? O custo deles é em XP. É isso? Eu não tô achando o custo. Ah, nossa. Olha, um monte de coisa. Tem um monte de item. Brasa ardente. Brasão em chama. Tem um monte de coisa pra comprar. Que não é o meu plano no momento. Certo? Minhas armaduras estão certas. E é isso aí. Tinha mais alguma coisa pra falar. Ah, vai ficar sem falar, amigão. Vambora. Agora eu vou ter problemas. Pior que aqui. Tem uma abertura. Eu devia ter lá de baixo o lado do negócio. Vou voltar, amigão. Bom, se o papai é ouvido também, a gente também vai. Para de falar. Se concentra e me ajuda a encontrar. Não podemos decepcionar o papai. Ah, eu vou te bater. Não podemos decepcionar o papai mesmo. Continue procurando. Bom, chegamos no cinzel. Que eu tava chamando de cinzeiro. Rápido, bicho. Dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba. Ou não. Uh-oh. Garoto. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá. Onde pensa que vai? Ah, não, Magri. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Eita, mas começaram me arregaçando aqui, hein, mané. Eu não vou seguir a porrada, não. Vou focar em mim. Eu preciso muito de você, Atreus. Muito, 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 muito. Tá, dá pra nós caires bastante só no dano de Atreus. Eita, não é pra última vez que tiveram isso. Eita, não é pra quebrar todos os inimigos. Eita, eu só queria fazer uma observação. O pai de todos se chama MC Catra. Vambora, Atreus. Come esses malucos, mané. Não vejo nada. Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei. Vem cá. Chega de se pegar a mão do papai. Cala a boca. Não me chama assim. Ai, caraca. Que difícil. Ok. Não acredito que você não me dê. Não acredito que você não me dê tanto. Não acredito que você desfile os mal ou segue. Mandei calar a boca. Acalma esse garoto. Desceu. Acho que eles precisam. Eu vou ver também. Está certo. Eu tenho que fazer. A gente vai ter vergonha de ter que te arrastar. Volta na boca! O que é o olho? Eu posso! O que é o olho? O que é o olho? Nossa, é bastadíssimo. Não fala da minha mãe! Não fala da mamãezinha! Não dê ouvidos, rapaz. Ele só quer te irritar. Fudeu. Os filhos de Thor podem tentar, se quiserem. Desculpa, me intrometi, né? Atrás de você! Atrás de você! Vamos lá, veja a reagir! Atrás de você! Vambora então, filhão. Vamos ver se eles são fodas assim. Quando a fúria espartana vem pra cima de você, fudido! Aê, aê! Ok, aí eu apanhei um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Calma a boca, seu maldito! Eu não! Eu não! O que é isso? Seja ruda! Eu vou te matar! Adreus, controla-se! Não! Não! Ah, que Deus! Não! 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 Como você? Você nem imagina o quê? Seu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, são covardes! Eu acabo com você! A doença... A febre voltou. Não! Não voltou! Garoto! A tosse, o sangue... Ele tá doente e precisa da freia! Não! Devagar. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu? Vambora! É melhor ficar de olho nele. Vambora! Baús do mapa do tesouro. Beleza, eu não tenho esse tal desse pomo. Já sei que eu matei um filho do Thor. Trouxa. Vambora, Atreus. Tô preocupado com Atreus, mano. Esse moleque não tá bem, não. Ah, isso aqui é o cinzel. Cinzeiro. É isso. Vai servir. Com isso dá pra fazer a runa de viagem a Jotunheim. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas. Que nem aquela ali. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel. Tá, eu tenho que achar. Ah, essa aqui é bem no melhor. Entendi. Eu nos defendi. Só isso. Não temo ser julgado. Julgado não. Mas a vingança é bem provável. Desde quando você pode matar um deus? Desde quando eu não posso, garoto? Vamos lá. Imagina seu pai matando um deus, tá ligado? Tipo, uma parada... Você escuta a vida inteira disso. Seu pai é mega ausente. É o cara que fica lá o tempo inteiro caçando. Fazendo... Tá. E aí... Tu de repente... Você vai pra uma aventura com ele. Você vê um maluco matando um... Fodendo deus. Uma lenda, né? Você escuta a lenda a vida inteira e... Caralho, deve ser muito louco, né? A gente é normal, né? A gente conhece o menino Clayton. Menino Clayton. Olha, garoto. Por onde a gente vai voltar eu não sei, mas deixa eu melhorar meu machado aqui. Aí tem mais missão pra mim. Os viajantes... Ah, que nojentos! Uh, fedorentos! Cobertos por zilhões de bichinhos, mas... Que bela armadura! Eu vou tentar fazer uma coisa menos insalubre, tá bom? Como posso ajudar vocês? É... Então, você pode me ajudar melhorando o meu machado Leviatã. É isso mesmo que eu quero. A certeza. Ah, é só isso por enquanto, meu querido. Eu vou embora. Tô indo embora. Mas tomem bastante cuidado no depósito. Eu não quero perder meus clientes mais que eles. Acho que o menino não está bem. Eu tô bem. Não vou... Não vou... Não vou... Não vou... Não vou... Vou dar uma volta maior ali, mas vou pegar aquele baú. Eu não vou perder aquele baú, não. Né, meus queridos? Mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo. Espero que vocês estejam gostando da série. Estamos jogando... Eu creio que num ritmo legal. O ritmo de jogo tá bom. A gente tá conseguindo acompanhar a história. Eu me preocupo em tirar a câmera nas cenas que eu acho que... Vocês podem entrar numa imersão muito maior do que ver a minha imersão. Acho que vai melhor que vocês possam assistir algumas cenas com detalhes. Do que vocês verem a minha cara enquanto eu assisto os detalhes. Né? Além disso, obviamente, a facecam entra nos momentos que eu considero mais propícios. Pra deixar a gameplay, obviamente, divertida com a minha cara literalmente. Né? Um... Um... Bilhão em dourado. É isso? Deixa eu ver. Não. Não é. Parece que ainda não entendi essa brincadeira 100% não. Mas eu acho que eu, por exemplo, é ali por aquele canto mesmo, só que eu não achei exatamente o ponto, né? Opa, não, pra baixo aqui, ó, pegou bem, hein? Ah, não, talvez sejam dois pontos, talvez eu tenha que achar dois pontos, não seja um ponto só. Tem muitas dessas portas que eu abri pelo jogo, hein, mano, a gente já passou por algumas. O cristal de luz pra cá, bom, vamos ver onde é que a gente vai ser levado por esse corredor, né? Se pega alguém mais preguiçoso, a pessoa não ia voltar, mas eu vou voltar porque a gente aqui tá como? Luteando, a gente é Zé Lutinho, mano, sempre fomos. Qual é seu nome, garoto? Isso aí. Cara, eu tô realmente preocupado com a doença do Atreus, né, velho? Eu tô tentando nem pensar muito, que nem o Kratos. Tô saindo, não tô pensando, mas eu queria saber que porra de doença é essa que ele tem, velho? Ele sempre falou o jogo inteiro dessa porra de doença. Esse bagulho vai me perturbar, eu tô ligado que esse bagulho vai me perturbar. Não tem nada por aqui, vambora. Deixa a saída, garoto, vambora. Olha, voltamos pra perto da cabeça do gigante. Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo pra mandar parte dele direto pra cozinha do Yao. O restante era separado e vendido. Tem uma saída embaixo do dedão. Vamos atravessar. Uma saída embaixo do dedão. Ok. O importante é ter uma saída, né, pessoal? Vamos, vamos, vamos. Vamos ter um acordo disso. O que você vai fazer daí de cima? Eu não faço ideia, mas... Tem um caminho pra saída, do outro lado. Tá, o que será que ele tem que fazer ali de cima? Ah, saquei já. Pera aí. Então vamos começar. Liberando isso. Entra aí, meu filho. Nossa, ele tá muito zoado, velho. Ele tá tossindo muito, mano. Travou, travou a coisa. Pode soltar. Acho que deu certo. Essas pequenas mecânicas simples, né, do jogo, são bem legais, né? Não são uma parada chata, não. Acho que a progressão, ser só um corredor reto, seria muito chato, né? Então você parada e fazer essas coisinhas. Você não pode só sair correndo e foda, porque eu acho isso interessante no jogo. Vocês gostam dessas mecânicas, assim? Tipo, é muito fácil, né? Não, não, pelo menos eu não tô tendo nenhuma dificuldade pra... Eu vou chutar a corrente. Mas não por nada, não. Só pra não é caso a gente volte aqui. E vamos nós arrombar mais uma porta, né? Tô botando as batadas. Pedradas bem colocadas aqui. Um cinzel. A palma da mão, de novo. Falta pouco. Palma da mão, palma da mão. Nossa, olha por ali, uma corrente por ali. Não custa, né? Dar uma voltinha aqui. Eu já passei aqui? Mano, quando que eu passei aqui, velho? Nossa, oficialmente eu não me recordo, mas tudo bem. Não me recordo mesmo. Tudo que a gente fez. Escalar um gigante morto. Cair com um martelo gigante. Enfrentar deuses malvados. O que acha que é... O Vingos dois tá ficando realmente bem forte, né? Durante a batalha ali, o Atheros ia perdendo completamente o controle. E o Kratos o tempo inteiro tentando manter ele focado, né? E agora, talvez seja melhor a Freia dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o Foller. Aonde a gente vai? Bom, agora temos o Cinzel. Falta prender a runa de viagem de outro raio. E esculpir no portal do Pio. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente não. Mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o copre secreto dele é invisível. As portas ficam embaixo do templo, submersas no lago, até o nosso amigo cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária runa negra de Jutonheim. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o Cinzel e o copre não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o barco. Veremos, rapaz. Puta, será que o jogo depois vai me travar para explorar os lugares? Isso vai ser muito triste, porque eu realmente não tô... Eu tô tentando se encar. Você tava no meio de uma história antes. Como esse conselheiro de Odin tentou acabar com a longa guerra? Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir. Lendária não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir, que Odin almejava dominar há muito tempo. Freya casou com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício para proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso, mas é claro que a história não acaba por aí. Eu vi um pouquinho de uma torre sim, mas tudo bem. O que eu ia comentar com vocês? Eu tô tentando se encarar exatamente a história com o vídeo. Então, na verdade, eu queria o quê? Quando eu parasse de jogar neste ponto, eu ia parar para explorar. Mas, pelo jeito, eu acho que como a serpente do mundo se mexe, eu perco a oportunidade de explorar alguns lugares. Quando vocês pegarem o jogo de vocês, não percam as oportunidades. Explorem tudo. O Guarafor é um jogo bem incrível. E, aparentemente, a história dele não é muito... Ela tem um complemento legal, mas não é muito longa. Então, aproveitem para explorar tudo. E eu provavelmente devo zerar de novo depois. Eita, é sério que eu errei? Eu acertei. Eu devo zerar uma segunda vez? Por isso que eu não tô tão encanado e tal. Vou jogar na dificuldade mais alta. Então... As duas no mesmo lugar aí, né? Ah, não. Deu em cima, deu em baixo. Por trás da tranca. Nem acredito que a gente vai entrar no cofre de Tyr. Uau, nem acredito que a gente vai entrar no cofre de Tyr. Outro daqueles. Ué, mas esse aqui tá faltando desenho. Mas... Falta o painel do meio. Espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Será? A gente pode procurar, mimir. Vai ser legal se tiver. Bom, garoto. Já sabe. Vai em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. Vai lá, me ensina então. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As unas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses. Animais. Ou então... Ou então... Ah, foi rápido demais? Desculpa, eu... Não é isso. Está sentindo o cheiro? Tô sim. Cheiro de... Chumbo? Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo. Mas agora, vão achar que só consegui. Porque eu magrito foi. Você é uma piada. Mas se eu te matar... Ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Você é burro? Isso é coisa do seu pai? Ou você possui a sua mãe? Ela é feia e burra? Cala a boca! Você não... Sabe nada... Da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Para! Para! Ups! Eu acho que quebrou. Para! Para trás! Não! Isso não acabou! O garoto! Atreus! Você tem que levá-lo até Freia rápido, não tem outro jeito! Caralho, quanto tempo a gente vai deixar esse imbecil vivo, velho! Caralho, eu preciso muito salvar o Atreus aí Pegue o barco! A casa de Freia não é longe! Que merda, velho! Que merda! O que tá acontecendo com esse menino, meu Deus? Vocês viram que ele meio que soltou a fúria espartana dentro dele? Mas ele não pode ter fúria espartana! Ai meu Deus, ele tá todo branquinho essa flor já! Ah, ela mora atrás da estátua do Thor Ai, ele fugiu de novo, mano! Ele fugiu de novo, velho! Vai, Crayton! O que tá acontecendo com ele? Já vi isso em mortais Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física Nunca em um Deus Mas... um Deus que se achava mortal? Que situação complicada! Já estamos chegando Mas tá muito lento levar isso, velho! O Crayton é o cara mais forte do mundo Ele tá desmaiado e anda a 2 por hora com a criança no colo Alguém chamou a serpente Mano, quem chamou a serpente, velho? A febre aumentou Ele está tremendo É grave, é melhor se apressar Eu quero me apressar, mas o Crayton não vai! Vamos, Crayton! Corre com esse moleque, cacete! Freia! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa, vá embora! O menino está bom! Freia! Está doente Entre Não é uma doença comum A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele Eu fiz isso Pode me ajudar? Claro Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele É o O reino dos mortos, você conhece? Esse não É um lugar de frio implacável O fogo não queima E nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama Quanto aos mortos Seu machado de gelo vai ser inútil Você precisa de outra coisa Então devo voltar pra casa Deixar no passado que jurei Deixar enterrado Quem você foi não interessa Ele não é seu passado É seu filho E ele precisa do pai Essa runa abre a ponte pra Helheim Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados Não tem como voltar Entendeu? Garoto Remeler Vá depressa Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco Pegue Volte pra casa Mexa no passado Faça o que precisar Mas traga O coração do guardião da ponte E seu filho pode sobreviver Agora Freya Na última vez eu fui Não Tem razão por desconfiar de uma deusa Não precisa explicar Não pra mim, não por isso Eu vou cuidar dele Promessa de uma mãe Eu tô arrepiado Eu tô arrepiado só com a possibilidade de Kratos pegar suas lâminas Eu tô muito arrepiado mesmo Isso foi muito lindo Justamente em Helheim Você tá bem, irmão? Farei o que for preciso Me deixe Sobre Vão Espírito Estou 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 Tchau, tchau. Meu Deus do céu, o que é isso? Sonha da minha cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, moleque. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A truque solta na minha mão, né? A truque solta na porrada, ele aumenta a barrinha de... Mano, esses bichos aqui que eu não consigo matar na base do... Eu não consigo matar na base do machado, caralho. Eu não consigo matar na base do machado. Tá, eu vejo o que é. Por isso que eu esqueci a aberta. Eu nem sei em qual PC que eu esqueci a aberta. Peraí. Ai meu Deus. Tá. Peraí. 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 Você não pode se esconder, Espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido... Pai, mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Ah, amigão, aqui você vai ver o que as lâminas fazem. Olha isso! Eu estou arrepiadinho. Eu adorava o golpe que ele rodava. Eu estou a fazer o pilafo, viu? Eu sou o pilafo. Eu estou a fazer o pilafo. games podem trazer isso pra gente né velho olá velhas amigas ao nome da conquista eu acho que vi uma porta pro reino entre os reinos ali, bem no seu jardim pegue o atalho de volta ao templo de viagem entre reinos e vamos pra Helheim, ok? aaaah e eu posso equipar o machado do Leviathan ou eu posso equipar as lâminas do carro aaaah meu deus this is god of war bitches nossa, que sensação boa, que sensação boa de ver essas lâminas rodando assim ó olha, olha, olha como elas sibilam ao ar olha como elas explodem inimigos as lâminas do caos voltaram meu deus, eu to arrepiado esse jogo é muito bom, esse jogo é muito bom meu deus, deixe seu like, vai ter mais vídeo eu vou matar, esse jogo vai matar o meu canal, mas vai ter a série completa porque merece como esse jogo é bom meu deus, deixe seu like, valeu você que assistiu manda nos comentários, se inscreve se você não é inscrito compartilha se possível, me dá aquela força aaaah, que da hora vambora, espero que vocês no próximo vídeo tamo junto, um beijinho e tchau